Um ano depois, também no Beira Rio, Lê tabelou com Roberto Dinamite, hoje presidente do Vasco, e fez o primeiro da Lusa. Zanatta cruzou na direita e Lê sozinho de cabeça aumentou para a portuguesa 2 a 0. Nelson chutou e capitão colocou a mão na bola, pênalti. Chiquinho bateu e fez o gol colorado. Final portuguesa 2, internacional 1.